O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento deste ano, diminuindo a autonomia do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, algo que na visão do comentarista político João Caires, contraria o discurso de campanha do presidente. Acompanhe. O decreto-lei que Bolsonaro fez agora dando total poder, que é a última palavra, a palavra final sobre o orçamento, está agora nas mãos do ministro da Casa Civil, ou seja, tirou esse poder que sempre foi do Ministério da Economia, Bolsonaro joga fora todo o discurso que ele fez na campanha e seus fiéis seguidores poderiam pôr a mão na consciência e lembrar de tudo o que foi prometido, aquele discurso contra a política, aquele discurso que iam colocar pessoas técnicas, no caso do Ministério da Fazenda, o seu posto de piranga, que a cada dia perde vestígio do Bolsonaro, porque esse decreto-lei faz o que nunca ninguém fez, a não ser em governos autoritários. O Ministério da Casa Civil, todos sabemos, é um ministério extremamente político, ele que trata de tudo no governo, ele que gerencia os ministérios, mas trata das questões políticas, indicações a cargos estatais, tudo passa por lá, mas a palavra final do orçamento é uma questão técnica e sempre se passou pelo Ministério da Economia. Bolsonaro agora faz o jogo de sempre. Assim, não só Bolsonaro, todos os candidatos e candidatas que se elegeram com discursos contra a política, indo na onda do lavajatismo, indo na onda de Sérgio Gouro, fazendo esses discursos contra os políticos, agem da forma mais tacanha, da velha política, das raposas. A gente vê aí, governador, tal partido novo, de novo, não tem nada, tem as mesmas artigunhas do passado, acusaram vários políticos e agem muito pior do que as acusações que eles fizeram. Então, Bolsonaro cada vez mais tira poder do Ministério da Economia, o que é o super-ministro, Paulo Guedes, que não deu conta de nada e todas as suas promessas estão se esvaindo. O que ele prometeu, de fato, e cumpriu, só prejudicou a população. Uma retirada de direitos. Eles prometeram, lembra aquela história, você prefere um emprego com direito ou ficar sem emprego com direitos? Ou seja, eles prometiram o seguinte, eu vou tirar os direitos e você vai ter emprego. Porque hoje você tem direito, mas não tem emprego. Foi isso que eles venderam na campanha. E a reforma trabalhista está aí se provando que não cumpriu o que prometeu. Muito pelo contrário, piorou a situação da classe da Bratona e de todas as pessoas no Brasil. Desemprego só aumentou e além de aumentar, precarizou. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.